Colecionei carros da Hot Wheels Viajo a voz jogando Need Fun Preciso de tão pouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Disney Lança Ae galera do canal, beleza? Tô aqui dando um rolê com esses parceiros das antigas aqui O Fabricão, vou mostrar pra vocês eles aí, tá? Vou mostrar pra todo mundo aí Então galera, vou mostrar o Fabrício, que é um cara Que eu conheço ele, filho dele, tá aqui o Júnior Desde quando é criança eu conheço essa praga, moço Quando nasceu E hoje dá uma olhada na nave do moleque pra você ver Galera, é muito top você ver um trem desse, tipo assim, igual o Fabrício Nós estudava junto antigamente, entendeu? Então, pra mim é um orgulho ver o Júnior hoje desse jeito Com o carrão topa, nós tá filmando aí pra vocês do canal, beleza? Galera, esse aqui é o Fabrício Fiura Aí é seis, menino Júnior aí, ó E aqui tá o Fiura Aí é o... É mais demais num carro só, não é não, gente? Eu me liguei, guarda Mas tá indo a jogar bola, né? Eu não trouxe chuteira não, fi Aí eu vou mostrar o carro pra vocês dele aí, tá galera? Um abraço aí Galera, dá uma olhadinha pra vocês ele nisso daqui Quando é colado, fi Colado, João Bora, bora Aí galera, todo mundo tá me pedindo que eu fiz um videozão do Corolla E vocês queriam o Honda Dá uma olhada nesse Honda aí pra vocês aí Vocês gostam então do trem, né? Dá um bico pra vocês aí, pra vocês verem A altura, a nave anda Dá uma olhada aí pra vocês verem, galera Tanto que ficou pancada Olha aí Que trem mais pancada, véi Top demais da conta Olha o tempo que esse carro ficou de bosta, galera Olha uma olhada aqui, velho Muito pancada o carro Muito top E aí galera, beleza? Eu tô aqui com o Júnior E aí, bom ou não, meu parceiro? Bom demais, cara E o carro aí? Esse carro você que montou ele? Cara, montei ele Peguei esse carro aí de uma mulher, cara E fiz esse projeto doido aí Tá lá nove atrás Ela é nove polegada atrás? Nove polegada atrás Sete na frente O que você tem que fazer aí, Júnior? Não pode ficar do jeito aí Cara, esse carro aí Pra mim ter que fazer isso aí Eu coloquei uma suspensão da Castor A Ride Black, tá? Castor Ride Black, né? Isso Três posições E também fiz o trampo na traseira ali, cara O pé agilizou pra mim lá Tem que agradecer ele muito O pé lá da suspensão É, pé rodas de suspensão Ele que me ajudou nesse projeto Grande parceiro do nosso canal Eita, galera Vocês vão deixar o link na descrição aqui do pé Do Instagram dele, dos trem dele Dos projetos que ele faz Aí vocês entram no Instagram dele E veem os projetos que ele faz lá pra vocês verem E as rodas, Rodrigão? Você teve que colocar, Júnior? Vocês teve que colocar elas pra... Teve que fazer algum trabalho nas rodas Pra se caber? Correto Essas rodas a gente achou lá em São Paulo O pé achou elas pra mim Falou assim Fabrício, essas rodas aí Vai ser do seu carro E a gente fez o trampoteirinho, cara Eu mandei refurar as rodas Ela já veio já prontinha pra esse carro aí A única coisa que eu fiz mesmo Foi refurar, entendeu? E ela ficou de jeito aí Tala nove atrás Pra quem me perguntou sempre E Tala sete na frente Tala sete na frente? Isso Que pneu que você usa? Tô usando os 205 na frente Barra 30 E atrás os 215 Barra 30 Pronto Eu vou mostrar um pouco mais do carro pra vocês aí Galera Dá uma olhada aí pra vocês verem aí Galera Aqui levantou um pouquinho da traseira Já anda Olha as rodas Tala Nove atrás Galera Ficou chique Olhando aqui Num outro ângulo Olha lá pra vocês Ficou muito pancada Então galera Não deixe de seguir o canal Se vocês quiserem ver esses projetos malucos Assim tá Dá uma olhada aí pra vocês verem Ficou muito pancada o carro Muito próprio Esse carro aqui Igual eu falei pra vocês É de um parceiro meu Que é o Fabrício Três antiga Tá ali ó Ele que Eu fui dele Eu vi eu fui dele nascer Então quis filmar o carro dele Pra mostrar pra vocês aí Tá Então um grande abraço Pra vocês no canal aí Curta Comenta Deixe seu comentário Qualquer coisa que tiver dúvida aí Tamo aí pra ajudar vocês Tá Grande abraço Tchau